Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e estou aqui para te acompanhar nessa jornada de aprendizagem. E aí você já está com tudo preparado para a nossa aula de hoje e você está bem, cuidando da sua família e se cuidando? Então se está tudo bem, tudo preparado, vamos lá para a nossa aula que já vai começar. A nossa aula de hoje vai ser a aula de ciências. Isso aí. A nossa aula de ciências vai começar com uma mensagem dessa pessoa, uma frase dessa pessoa que eu acho que vocês conhecem, né? Acho que ele não é muito famoso, não? Mas vocês devem conhecer. E ele vai dizer assim, a primeira vez que interpretei Chapolin Colorado tinha 41 anos e depois com o Chaves, 42. Nunca é tarde para começar. E eu quero dizer isso especialmente para as pessoas que dizem que não tem oportunidades. Oportunidades sempre existem. Roberto Gomes Bolanhos, que é o ator que fazia o Chaves e o Chapolin Colorado. Então, essa mensagem, essa frase é especial para motivar você, querido aluno da EJA, que está aí, né? Continuando os seus estudos e que nunca é tarde para começar ou para recomeçar, continuar um projeto, correr atrás de um sonho. Às vezes você está aí achando, ai, mas eu já sou mãe, já sou pai, já sou avó, mas eu já sou aposentado, por que que eu vou continuar estudando? Olha só, ele começou a interpretar a primeira vez o Chaves com 42 anos. Imagine se ele tivesse pensado, ah, não, já estou muito velho para fazer um papel de um menino. Olha só, e olha o sucesso que ele fez. Até hoje, os programas do Chaves fazem sucesso aí entre pessoas de todas as idades. Eu mesma gosto muito de assistir. Então, que a sua idade não seja um impedimento para você correr atrás daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você quer fazer, tá certo? Então, fica aí com essa mensagem e leve para a sua vida essa motivação que eu tenho certeza que você já tem. Porque se você é um aluno da EJA, que você já está motivado a continuar. Às vezes bate aquele desânimo, é normal, você descansa e continua e segue em frente, porque eu sei que com certeza vocês vão chegar lá e vão ter um futuro muito melhor. Mas vamos lá, né? Vamos para a nossa aula de ciências e começando com aquelas perguntas iniciais que fazem com que a gente comece a se situar no assunto. A primeira pergunta é, quantas vezes você já respirou hoje e aí você já parou para pensar, para contar? Quantas vezes você já respirou hoje, já inspirou o ar que está aí à sua volta? Você sabia que esse ar que você inspira, ele é uma mistura? E aí, a partir dos conhecimentos que nós tivemos da aula sobre misturas, você pode entender por que ele é considerado uma mistura. E aí, você pode entender que, apesar de nós não estarmos vendo os gases que fazem parte do ar, ele não tem uma substância só. Mas nós vamos ver isso mais lá para frente, não vou dar spoiler não. Mas do que você acha que ele é formado? Se ele é uma mistura, não tem só um elemento, do que você acha que ele é formado? Nós respiramos o oxigênio. Então, aí já tem um dos elementos que o forma. Mas quais serão os outros? E você já ouviu falar em camada de ozônio? Já ouviu falar na camada de ozônio? O buraco na camada de ozônio, que a gente tem que cuidar do meio ambiente por causa disso? Então, nós vamos saber mais sobre isso também na nossa aula de hoje. Porque a camada de ozônio também faz parte do ar. Então, nós vamos estudar sobre o ar que nós respiramos, que está aí à nossa volta. E por que ele é importante? Por que nós temos que cuidar dele? E por que ele é importante para a nossa sobrevivência, na verdade. Mas vamos lá. Para começar, em várias situações, nós podemos perceber a presença do ar em nossa vida. Se tivermos, por exemplo, o vento batendo em nosso rosto, balançando as árvores. Ou se nós estivermos respirando simplesmente, nós percebemos aí a presença do ar. Essas são provas de que o ar existe. Ele é invisível, ou seja, ele não se pode ver. É inodoro, ele não tem cheiro. E é incolor, não tem cor. Mas ele existe, tem peso e ocupa um espaço. E a prova da sua existência é que ele está sempre em contato conosco. Nós estamos sempre em contato com o ar. E ele age na natureza, quando ele se movimenta, movimenta as árvores, bagunça nossos cabelos. Quantas vezes a gente arruma o cabelo, faz uma chapinha, quem tem cabelo comprido. Eu não sofro com esse problema, graças a Deus. Mas, faz uma chapinha e aí depois vem o vento e a chapinha já foi embora. Pois é. O ar tem essa característica de interagir conosco e com os outros elementos da natureza. E é isso que prova que ele existe. Ele tem um peso e ele ocupa um espaço. Mas isso aí você pode estudar em outras séries mais avançadas. E ver as experiências que mostram qual é o peso do ar, o espaço que ele ocupa. Mas, por exemplo, quando nós inspiramos, o ar não ocupa um espaço dentro dos nossos pulmões, nossos pulmões não inflam? Então, porque o ar está ocupando um espaço. Quando nós enchimos uma bola de soprar, de ar, ela não vai... O que é que faz com que o espaço daquela bola de soprar aumente? Não é o ar que nós assopramos ali? Então, isso faz, mostra com que ele, prova que ele tem, que ele ocupa um espaço. Então, a composição do ar é do que ele é feito. As perguntas iniciais falaram sobre isso. Do que ele é formado? Do que ele é feito? O ar é uma mistura gasosa. Por ser uma mistura, sabemos então que ele possui vários elementos, ou seja, vários gases diferentes. E também contém vapor de água e micro-organismos que ficam em suspensão. E aqui tem uma... Nesse gráfico aqui, mostra para a gente quais são esses gases que compõem o ar, a atmosfera. Essa camada de ar que envolve a Terra também é chamada de atmosfera. 78% do ar do nosso planeta é o gás nitrogênio, que também é chamado de azoto. Esse gás nitrogênio é a maior parte, que está aqui pintado de azul, como a gente pode ver. 21% é o gás oxigênio, que é o que nós estamos respirando nesse momento. O gás, que é importante para a sobrevivência de nós, seres humanos, dos animais, das plantas, de todos os seres vivos. Então, o oxigênio ocupa 21% da composição do ar, da composição natural do ar, que naturalmente ele já tem. E esse 1% que sobra aqui é dióxido de carbono, que é o CO2. Esse gás que sai do nosso corpo, sabe quando a gente expira? Aqui está saindo dióxido de carbono, é o gás carbônico que nós estamos lançando na natureza. O vapor de água, que apesar de nós não vermos, ele está aí também na atmosfera. E outros gases. Todos esses outros gases que estão na atmosfera formam 1%. Então, para você ver, o ar que envolve toda a Terra, junto com o dióxido de carbono, no vapor de água e os outros gases, formam 1%. E o restante, dos 99%, 21% é oxigênio, que é para nós respirarmos. E 78% é de nitrogênio, que está em maior quantidade. Mas fica em camadas mais elevadas aí na natureza. Além da composição natural, o ar também sofre com a ação do homem. Fumaça de carro, queimadas, indústrias, também provocam esta poluição. E aí então, aquela é a composição natural. Porém, se a gente observar uma foto dessa, que mostra uma cidade, em que quase a gente consegue ver o ar, praticamente. Eu não posso dizer que esse ar é formado por uma composição natural, que ali só tem oxigênio, gás carbônico e nitrogênio. Não posso dizer isso. Então, o homem também tem atuado para modificar, e aí tem acabado, acaba modificando essa composição natural do ar. Que vai sofrendo com a fumaça dos carros, queimadas e com as indústrias, que lançam gases e outros resíduos, até resíduos sólidos, que provocam essa poluição do ar. Dentre os principais poluentes no ar, podemos citar fumaça, partículas inaláveis, ou seja, mesmo que não sejam gases, são partículas bem pequenininhas, mas que podem ser inaladas. A gente pode chegar a respirar essas partículas. Dióxido de enxofre, ozônio, dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Esse aí, que é, esses que são os principais poluentes do ar. E aí, o ar poluído significa o quê? Um ar que não é possível, que não é saudável para a nossa respiração. E nem para a natureza, né? As plantas também respiram, animais respiram, micro-organismos respiram. E precisam ter um ar de qualidade. Então, se não tem um ar de qualidade, a função principal dos nossos organismos, que é a respiração, fica prejudicada, não é? Então, quando respiramos o ar, os pelos nas nossas narinas filtram uma parte das impurezas. Ok, né? Todas essas impurezas que foram faladas ali na parte anterior, o nosso nariz tem a capacidade de filtrar uma parte delas. E aí, não vai toda essa impureza para dentro do nosso organismo. Porém, algumas partículas e alguns gases são bem... Mesmo assim, ainda passam por esse filtro, ainda passam por esse local e acabam chegando aos nossos pulmões, adentro do nosso organismo. Nesse caso, nós estamos aí, mesmo tendo esse aparelho de filtragem, que são nossas narinas, né? O nosso aparelho respiratório, o ar, sendo um ar impuro e poluído, pode prejudicar e trazer doenças para nós. E nesse processo de respiração, nós entramos em contato com o ar. Nós retiramos do ar o gás oxigênio, que é representado pelo O2, e liberamos o gás carbônico, que é CO2. E aqui, nessa imagem, mostra exatamente como isso acontece. Na inspiração, que é quando nós puxamos o ar para dentro, então entra o ar, toda a mistura do ar, mais o oxigênio, que é o que nós precisamos. E aí vai encher os pulmões e passar pela nossa corrente sanguínea para levar esse oxigênio para todo o nosso corpo. E aí, ali nos pulmões mesmo, vai acontecer também essa troca gasosa, onde vamos liberar o ar junto com o gás carbônico. Que aí, ele já passou, né? Já foi retirado do nosso organismo e vai ser liberado através da respiração. E aí nós estamos fazendo essa troca de gases no ar. Retiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. Já as plantas, por exemplo, elas respiram ao contrário. Elas retiram o gás carbônico e liberam o oxigênio. Olha que interessante. Por isso que é tão importante nós preservarmos as plantas, preservarmos os vegetais, porque eles renovam o ar da natureza, dos ambientes onde eles estão. Porque o gás carbônico é prejudicial para a nossa saúde e o oxigênio é necessário. E para elas é o contrário. Então aí pode existir uma relação de equilíbrio. Então as plantas liberam o oxigênio para nós e nós liberamos o gás carbônico para elas. Olha que interessante. Pode haver aí um equilíbrio. É lógico que a quantidade que nós precisamos é muito maior do que a quantidade que elas liberam. Para que haja esse equilíbrio, precisa haver muito mais plantas, muito mais florestas nos locais. E aí o desmatamento, toda essa questão entra em pauta e nós temos que pensar sobre isso também como uma forma de proteção do meio ambiente e do ar que nós respiramos. Quando a qualidade do ar não está boa, podemos desenvolver problemas de saúde. As doenças provocadas pelos micro-organismos são um exemplo. A fumaça liberada por carros e indústrias também podem provocar problemas como alergias e intoxicação. Vamos imaginar aí uma cidade em que o seu ar esteja com uma grande umidade e aí os micro-organismos conseguem ali sobreviver. Fungos, bactérias. Quando as pessoas respirarem esses fungos, essas bactérias, o que pode acontecer? As pessoas vão desenvolver as doenças provocadas por esses micro-organismos. E desenvolvendo essas doenças, é óbvio que pode sobrecarregar o sistema de saúde, gasta mais dinheiro com remédio, precisa de mais médicos, enfermeiros, e aí menos trabalhadores, porque vão ter mais pessoas doentes. Desencadeia uma série de coisas. E o contrário também pode acontecer. Um ar muito seco, sem umidade, pode prejudicar as nossas vias aéreas. Por quê? Nós precisamos de umidade, né? Você já teve aquela sensação do seu nariz estar ressecado, da garganta estar seca? Muitas vezes é quando a umidade do ar está baixa. Ou seja, o ar precisa realmente ter aquele vapor de água. Lembra que foi falado ali que o ar é formado por vapor de água? Aquele vapor de água quer dizer que é a umidade do ar. E ele precisa ter essa umidade. Se não tiver essa umidade, aí também pode causar problemas respiratórios, como rinite e outros problemas respiratórios, que são bastante comuns em cidades, em lugares em que o ar é muito seco. E aí, se a cidade já tem esse clima, o seu governo já fica atento, né? As suas secretarias de saúde, os órgãos de saúde já ficam atentos a desenvolver as políticas públicas para sanar esses problemas nas épocas em que eles mais ocorrem. E a fumaça liberada por carros e indústrias também podem provocar problemas, como alergias e intoxicação. Por quê? Se nós precisamos respirar um ar limpo, o nosso corpo não está preparado para receber aquelas outras substâncias. E às vezes, algumas substâncias liberadas por carros e indústrias são metais pesados, são substâncias pesadas que o nosso corpo não tem nem costume de entrar em contato. E aí, por isso, pode gerar as alergias e as intoxicações. Então, cada vez menos, ou melhor, cada vez mais, o número de carros aumentando, de indústrias e liberando esses gases na atmosfera, pode prejudicar mais a nossa saúde. Agora sim, lembra que eu perguntei sobre a camada de ozônio no início da nossa aula? Pois é, vamos agora ver do que se trata. Ela é formada pela reação entre os raios solares e o oxigênio. É, porque na composição, quando nós vimos ali a composição do ar, não tinha nenhum gás ozônio, não é? E se ela é uma camada que envolve toda a Terra, a gente imaginava que ela deveria estar ali, mas não tinha. Pois é, a camada de ozônio é formada por uma reação entre os raios solares e o oxigênio. Ele quebra as moléculas de oxigênio e elas se transformam em uma outra molécula também de oxigênio, só que aí ela recebe o nome de ozônio. Ao invés de ser duas moléculas de oxigênio, são três moléculas e é chamado de ozônio. E aí, como a camada externa da Terra, que vai receber primeiro esses raios solares, é que sofre essa reação da radiação solar. E a finalidade dessa camada é filtrar, porque ela filtra e ela impede a passagem dos raios ultravioletas, que são raios solares, que trazem prejuízos, que são prejudiciais à vida na Terra, que são os raios UVA, UVB e UVC. Lembra do filtro solar que nós usamos? E às vezes óculos que fala assim, tem filtro UVA, filtro UVB. Pois é, a camada de ozônio também nos protege contra esses filtros. O filtro UVC, ele não chega a penetrar totalmente na superfície. Mas os filtros UVA e UVB, eles são absorvidos, mas mesmo assim ainda passam uma pequena fração. Essa pequena fração que passa, veja bem, essa pequena fração que passa é capaz de trazer queimaduras, não é? de trazer câncer de pele e outros problemas. Aquecimento, sobreaquecimento do planeta, enfim. Imagina se não tivesse essa camada. Isso porque tem ela ali protegendo. Mesmo assim, os raios solares ultrapassam a camada e acabam prejudicando a nossa vida, a vida aqui na Terra. agora, essa camada que já existe ali naturalmente, essa reação já acontece ali entre o oxigênio e os raios solares, ela pode ser prejudicada, ou seja, ela pode ser destruída e desfeita quando entra em contato com outros gases e esses gases são resultantes da ação humana. Principalmente o dióxido de carbono e o clorofluor carboneto. Quando esses gases chegam até a atmosfera, até ali, a camada de ozônio e chegam ao a esse nível, eles acabam prejudicando essa formação da camada de ozônio. E aí, por exemplo, uma camada que tinha uma espessura, ele tinha uma quantidade ali de ozônio, ele pode se, vamos dizer assim, na linguagem popular, a camada pode ficar mais fina, ela pode ficar menos resistente, por causa, porque esses gases provocam outras reações que podem destruir essa camada de ozônio, destruir o gás ozônio que existe em volta da terra em algumas regiões. E aí, esses gases são produzidos, são resultantes de ação humana, produção de queima de combustíveis nos carros e outros automóveis, de indústrias eletrodomésticos, produção de produtos mesmo de mercadorias e até, por exemplo, desodorantes. Tem alguns desodorantes, se você olhar, tem assim, não contém CFC, porque até os desodorantes, aqueles aerosol que nós utilizamos, alguns deles, antigamente, hoje em dia, muitos já mudaram a sua composição. Muitos daqueles desodorantes aerosol continham essa formação aí, essa substância, o clorofluorocarboneto, que acabava prejudicando a camada de ozônio. Então, essa camada que existe aí, que já é natural da terra, pode ser prejudicada através da nossa ação. mas ela também pode ser revitalizada se nós diminuirmos essas ações que prejudicam ela. Então, agora, partiu. A nossa aula terminou, está terminando. E hoje, você conheceu o ar, a sua composição, do que que ele é feito, formado, e assim, você pode refletir sobre a importância desse elemento natural para a sobrevivência de todas as espécies. Também viu que algumas atividades humanas são responsáveis por diminuir a qualidade do ar e prejudicar a camada de ozônio que nos protege dos raios solares. reflita o que você pode fazer a esse respeito. Tá certo? Combinado? Compartilhe o que você aprendeu com os seus colegas e com o seu professor e leve esse conhecimento para a sua vida. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Um abraço para você. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto